Olá pessoal, mais um vídeo técnico, agora tratando sobre têmpera e um tema muito requisitado aqui no canal, têmpera de formão. Bom, como vocês podem ver, este é um formão da Fasmatil, um pouco antigo, porém, muita gente considera um formão de baixa qualidade, uma lâmina de 7 oitavos, e aqui vem algumas recomendações com relação à escolha da lâmina certa, o formão, enfim, a marca, e eu vou estar passando exatamente nesse vídeo como é que você faz para temperar novamente a lâmina de um formão. Para isso, você vai precisar de uma lima, mursa, do esquadro, de um grampo com o ímã preso nele, o formão. Eu estou usando essa pedra, esse tijolo refratário, para facilitar, mas pode ser em cima de uma cerâmica, ou de uma lajota, ou de um tijolo. Você vai precisar também de um óculos de proteção, porque você vai lidar com maçarico culinário, também é uma outra situação que você vai precisar. E também um pano e, lógico, um óleo, uma lata com óleo, não precisa ser essa quantidade, esse tamanho, pode ser menor, um óleo queimado, qualquer óleo queimado, inclusive óleo automotivo ou óleo até culinário. Pode ser também com óleo limpo? Pode, não há problema nenhum. Eu uso óleo queimado porque é mais em conta. Então, passo a passo de como temperar um formão e os procedimentos que você deve ter. Bom, pessoal, o primeiro passo é você limpar o formão, fazer uma pré-retificação, tá? E fazer também uma limpeza e uma regularização do chanfro. Então, aqui, vocês vão perceber que você precisa deixar o chanfro em esquadro, tá? Para facilitar. E não precisa ser afiado, mas ele precisa já estar regularizado, porque a afiação você vai fazer depois que você fizer a têmpera. O detalhe é o seguinte, quando é que você tem que fazer a têmpera desse formão? Quando ele começa a virar o fio muito facilmente, independente da dureza da madeira, tá? Aí você muda, pode até mudar o ângulo do chanfro, aumentar a angulação nesse chanfro. Normalmente, os chanfros de formão estão entre 20 e 30 graus, né? Para que você possa trabalhar. Esses são os formões vendidos no mercado nacional e até alguns fora. Então, é muito importante entender isso. Ele começa a virar fio muito rápido ou, então, ficar quebradiço. Aí você precisa fazer a têmpera. Qual é a situação aqui? Você vai fazer a têmpera na lâmina toda? Não. Maçarico culinário não é possível fazer isso. Mesmo que você tenha dois ou até três maçaricos, simultaneamente fazendo o aquecimento da lâmina do aço. Não. Isso tem que ser feito na forja e sem cabo, tá? No caso aqui, eu estou fazendo para quem está em casa, para quem está aí na sua oficina, hobby, e precisa fazer uma regularização através da têmpera, né? Fazer a têmpera novamente da lâmina. Então, o que você faz? Você vai aquecer somente aqui, nessa região. Por quê? Porque quando você temperar aqui, mesmo que o restante fique com uma têmpera mais fraca em relação à parte principal, que é o chanfro do formão, você automaticamente vai ter qualidade aqui. Outra coisa, quando isso chegar no desgaste da fiação com o tempo, chegar naquela região que você não tem a têmpera resistente como está aqui, aí você vai fazer a têmpera quantas vezes for preciso, tá certo? Então, vamos à parte principal, que é como temperar isso. Bom, como é que você monta essa estação de tratamento térmico? Você vai ter uma cerâmica, né? Como eu já falei, eu aqui tenho um tijolo refratário, que é próprio de churrasqueira, a lâmina apoiada, um maçarico com a ponta, afastado em torno de quatro a cinco dedos da lâmina, tá? Você vai perceber isso. E deixe o grampo com o imã lá na ponta. Por quê? Porque a mão estando livre, você vai chegar e vai tocar no imã, e você vai perceber que a lâmina agarra. Então, enquanto não estiver no momento certo de temperar, quer dizer, mergulhar o aço incandescente no óleo, ele vai agarrar. Quando você está com ele no ponto, ele vai tocar no imã, mas ele não segura. E você sente isso no tato, né? Quando você prende, ó. Está aqui, ó. Está preso. Então, quando ele ficar pronto para a têmpera, você vai perceber que ele não vai mais grudar. Você dá uma nova aquecida, toca novamente e vai e mergulha no óleo. Está certo? E faz os movimentos circulares. Não fica só mergulhando e deixar. Mergulha tranquilo, sem problema nenhum, e deixa esfriar, se possível, até o óleo não ficar... a lâmina não ficar totalmente quente. Está certo? Então, vamos lá. Eu vou ligar o maçarico. Certifique-se que você está numa região, condição de... de ventilação boa, para você poder fazer isso. Vocês vão perceber que logo o chanfro já começa a ficar, ó, ligeiramente azulado, escurecendo, mas azulado. Ele já está tendo aquela tonalidade azulada e é só aqui que você vai centralizar. Já começa a ter um cerco. Olha lá. Pode virar. O ideal é que você mantenha a mesma situação da chama no mesmo lugar. Tá? 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 Tem esse detalhe da... da têmpera num local que seja arejado, mas que não tenha correnteza de ar aonde você está fazendo a têmpera. Podem reparar que ele já começa a ficar avermelhado. Eu sei que durante o dia é um pouco mais difícil de perceber. Porque ele deve ficar avermelhado. Concentra o... a chama do... do... baçarico. Bem na posição, ó. Ele já está bem avermelhado. Então eu vou lá e toco. Não está mais segurando. Então já sei que essa... é a condição que eu tenho para mergulhar. E eu só preciso desse ponto aí. Ah, eu queria fazer até o meio da lâmina. Não precisa, tá? Porque senão você pode queimar o cabo. Tá? Porque esse calor vai subindo pela lâmina toda. Então, ó. Toquei lá. Ele não segura. Então, esse é o ponto para você poder fazer o mergulho no óleo. Que é o que eu vou estar mostrando já já. Bom, eu tive que dar uma pausa aí, né? Para poder fazer o aquecimento e para que vocês vejam a hora do mergulho. Tá? Então, pô. Deixando incandescente. Vou tocar lá no ímã. Não segura. Já está no ponto. Então, eu vou dar só mais um aquecimentozinho. E já vamos fazer. Já está no ponto. Então, agora eu vou mergulhar no óleo. Vai sair essa fumaça branca. Tá? Como é na ponta da lâmina sai essa fumaça branca. Mas o ideal é que você esteja com uma luva de raspa ou uma luva para calor na mão que vai mergulhar o formão no óleo para que se por acaso você der uma têmpera mais forte o aço ficar incandescente no caso da forja teria que fazer isso chega a sair fogo mesmo no óleo queimado. Então, ó. Você passa mergulha lá totalmente. agora nós vamos fazer o teste se a têmpera ficou boa. Então, eu vou pegar um pano que eu falei vou enxugar e aqui vem uma característica, tá? Tá ligeiramente morno não tem problema. Vocês vão ver que aqui, ó que aqui, ó temperou até aqui. Lá está com uma têmpera mais forte mas ele temperou até aqui, tá certo? Então, o que vai acontecer? Até aqui você tem uma qualidade muito boa e vamos fazer o teste da têmpera para ver se está perfeito. Você pega a lima e você passa você vai ver que a lima desliza pelo aço ela deslizando pelo aço significa que a têmpera ficou bem feita, tá? Agora é esperar esfriar o restante você pode até mergulhar novamente no óleo tá? Para esfriar totalmente então essa é uma maneira simples e fácil de você fazer a têmpera sem precisar tirar cabo sem precisar tirar a forja a única coisa que você vai precisar ter é um maçarigo culinário como esse aqui tá bom? Isso compra tranquilamente pela pela internet tanto o refio como o o gatilho tá aí, ó pode ver que ele tá bem, ó tá bem tem esse degradê aqui até onde tá esse degradê aqui, ó ele tá temperado tá certo? Então agora é fazer a afiação e eu vou tá mostrando esse formão afiado na minha live da próxima quarta-feira ok? Para que eu faça o teste e vocês vejam como é minha live de quarta-feira aqui no YouTube tá? Às 19 horas a tradicional live de quarta tá aí mais um uma etapa mais uma situação espero que tenham gostado deixe o seu like se você achar que merece se inscreva no canal faça parte do Clube de Membros para que a gente possa estar produzindo mais vídeos e compartilhando conhecimento um abraço